Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e a Fórmula 1 finalmente deu o pontapé inicial na temporada 2020, depois de muito atraso por conta da pandemia. Finalmente tivemos a primeira etapa de 2020 e o que vimos nessa primeira etapa foi simplesmente uma corrida sensacional, espetacular. Muitos abandonos, brigas, batidas polêmicas, ultrapassagens, enfim, resultados improváveis para todos nós que estávamos ansiosos para rever a Fórmula 1. Foi um prato cheio, nós fãs temos certeza de que saímos satisfeitíssimos com o que vimos hoje na primeira etapa na Áustria. Então vamos começar a falar sobre tudo o que aconteceu aí na prova, a começar antes da corrida. Bom, quem acompanhou ontem a classificação sabe que o Hamilton foi colocado sob investigação por conta de não ter tirado o pé na bandeira amarela na hora que o Bota saiu da pista, na volta do Q3. Porém, depois de algumas horas de investigação, a FIA concluiu de que o Hamilton não era culpado e foi absolvido. Pois bem, fomos dormir tranquilo, o Hamilton absolvido, segundo a posição na corrida, tal, todo. Faltando menos de uma hora para a largada, a FIA resolveu punir o Hamilton por conta de um protesto que a Red Bull fez nesse assunto da questão das bandeiras amarelas. Então, assim, a FIA deu uma explicação ontem de que o Hamilton não merecia ser punido porque, apesar dele ter tido ali o aviso visual da bandeira amarela, logo na frente tinha um aviso da bandeira verde, ou seja, criou ali um conflito de informações. Era amarela, já era verde, o que estava acontecendo. A gente não sabe se no painel do carro do Hamilton se foi mostrado ali de fato a bandeira amarela ou se, quando os engenheiros falaram no rádio com ele, já tinha passado pela área verde. Enfim, o que fica, o que incomoda nessa situação é a FIA ter todas as câmeras, ter o depoimento do Hamilton, ter todas as condições de tomar uma decisão e depois, no dia seguinte, faltando menos de uma hora para a corrida por conta de um protesto da Red Bull, ela vai lá e muda a decisão. Qual foi a evidência tão absurda ou tão reveladora que só a Red Bull tinha, que a própria FIA não tinha, que não conseguiu tomar a decisão correta? Então, assim, isso é muito complicado porque a gente foi dormir ontem achando que o Hamilton realmente não tinha infringido as regras. A gente tenta entender as regras e aí hoje vem a FIA e muda tudo dizendo, não, realmente infringiu, não é assim que funciona. Ou seja, num próximo caso, vai punir, não vai punir? Então é assim, viu? A bandeira não interessa se teve conflito, punição. Fica cada vez mais impossível da gente entender as regras da Fórmula 1. Isso é uma coisa que é recorrente na FIA. Nos últimos anos, ela tem se especializado em confundir, em tomar decisões diferentes em situações parecidas. Então, para quem é fã, é difícil de tentar entender como a Fórmula 1 funciona. Isso aí é algo que deveria ser trabalhado e melhorado para ontem, porque está chegando cada vez mais nova audiência, está se renovando o público e a galera que chega de cara é muito difícil de entender. E para a gente que já está há muito tempo, é muito difícil de explicar, porque a gente também não entende. Bom, mas então, vamos começar a falar da corrida. Tivemos aí, logo no início, o abandono do Max Verstappen, ele que estava numa estratégia diferenciada. Foi o único dos primeiros 10 colocados que largou de pneu médio, ou seja, tinha uma estratégia diferente aí. Passou o Hamilton, quer dizer, o Hamilton como teve a punição, né? O Verstappen ali na segunda posição não estava tão distante do Bottas, ou seja, ele estava conseguindo acompanhar. O Bottas estava, obviamente, mais rápido, estava de pneu macio, mas o Verstappen estava ali comboiando o Bottas. De repente, teve uma pane ali no carro, o carro meio que desligou, parou o motor, câmbio, enfim, o Verstappen foi obrigado a abandonar e a gente perdeu a chance de ver se essa estratégia dele funcionaria. Ao que tudo indicava, até aquele momento da prova estava funcionando, porque o Bottas não estava fugindo muito na frente. A distância que o Bottas estava abrindo ainda era, digamos assim, aceitável para a estratégia do Verstappen. Ele tinha tudo para recuperar essa distância quando ele colocasse os pneus macios. Mas com o abandono, a gente ficou sem saber o final dessa estratégia. Outro que abandonou também logo no início foi o Daniel Ricciardo com a sua Renault. Aparentemente um problema de motor e câmbio. Então, assim, complicado, né? Ele já vinha sofrendo com esses problemas da Renault no passado. Parece que a Renault não resolveu esse problema. Ou também aquela coisa, como o Ricciardo vai sair da equipe, a equipe não está muito feliz com isso, pode ser também que eles não estejam nem tão muito preocupados com o equipamento no carro do Ricciardo. Não estou dizendo nada, nenhuma sabotagem declarada, algo intencional. Mas é aquela, digamos assim, aquele corpo mole na hora de trabalhar no carro, né? Outro piloto também abandonou que vinha fazendo boa prova era o Lance Stroll com a Racing Point ou Mercedes Rosa. Estava vindo muito bem, constante. Estava na frente do Vettel. Então, assim, mostra que o Lance Stroll, ele parece ser aquele piloto que quando tem um carro bom, ele consegue fazer ali uma boa corrida. Quando o carro está ruim, ele não vai para frente. Então, é uma pena esse abandono dele. Vinha na zona de pontos, vinha ali muito bem. Como eu falei, segurando o Vettel, mas problemas no carro. Eu esperava que quem fosse ter problema era o Pérez. Porque no fim de semana todo, o Pérez passou sempre fumando ali com o seu carro da Racing Point, largando fumaça. Então, sempre ficava aquelas... Pô, parece que vai quebrar, vai quebrar. Quando o Pérez, na corrida, logo nas primeiras voltas, passou fumando, eu falei, ó, o Pérez não chega até o final. E o Pérez chegou, mas quem não chegou foi o Stroll. Ou seja, mostra que a confiabilidade é um ponto a se trabalhar nesse início. Não só na Racing Point, mas em todas as equipes. Nós tivemos nove abandonos, né? Nove pilotos abandonaram a corrida. Beleza que o Kivet e o Raikkonen abandonaram por problemas de pneu. O Raikkonen abandonou num acidente bizarro. A roda simplesmente saiu do carro. Ou seja, a gente estava em um momento de safety car. Então, provavelmente, algum mecânico ali no box não aparafusou muito bem a roda. O Raikkonen foi forçado a abandonar. É um acidente perigosíssimo, porque a roda saiu do carro, foi para o guardrail, para a parte de dentro, passou na frente do Vettel, depois ela voltou, cruzou a pista. Então, assim, acidentes com rodas e movimento desgovernado são sempre muito perigosos, porque se ela bate em alguém, a pessoa é nocauteada na hora. Então, provavelmente, a Alfa Romeo deve sofrer uma reprimenda ou até uma multa em dinheiro dos comissários por conta de ter liberado o Raikkonen em condição não segura para a pista. Outro piloto também abandonou por problemas de pneus foi o Daniel Kivet, da Alfa Tauri, com problemas... o pneu dele estourou. O pneu traseiro esquerdo na subida do final da reta dos boxes foi forçado a abandonar, estava fazendo uma corrida segura, consistente, na zona de pontos. Bom, muito se falou aí nesse fim de semana ou antes, todo mundo achando que a Racing Point, com essa cópia da Mercedes, poderia entrar no pelotão dos carros das equipes grandes para brigar mais à frente, brigar por pontos, andar no meio de Red Bull, de Ferrari, de Mercedes. Todo mundo tinha essa expectativa. Ao longo do fim de semana, a gente foi vendo que a Racing Point realmente tem um bom carro, porém, né, não é tudo isso que se fala. Todo mundo fez a pergunta, será que a Racing Point chegou nos carros das equipes grandes? Depois da corrida, fica... para mim, fica claro de que não foi a Racing Point que chegou na Mercedes e na Red Bull. Foi a Ferrari que caiu de desempenho e está no nível das equipes médias. Porque a Ferrari, hoje, ela não conseguiu ser soberana em relação à Racing Point e também à McLaren. Ela travou duelos e ficou presa a maior parte da corrida com esses carros. No final, por conta de safety car, piloto com pneu diferente, pneu mais gasto, pneu mais novo, aí, obviamente, a Ferrari cresceu um pouco na prova com o Leclerc. O Vettel rodou na corrida, ele estava tentando passar o Sainz num determinado momento da prova, acabou sendo otimista demais, colocou o carro por dentro aí na freada, onde não tinha nem meio carro, ou, pelo menos, ele estava chegando na metade do carro do Sainz, ele ainda não tinha nem carro na frente, acabou batendo no Sainz, ele rodou, foi lá para trás, ficou preso atrás do Russell, da Williams, boa parte da corrida e só ultrapassou o Russell quando ele abandonou com problemas, ou seja, mais um piloto com problemas, ou seja, a Ferrari tinha tanto problema de ritmo de corrida que nem conseguiu superar o Russell de Williams. Então, assim, mostra que o problema da Ferrari é grave, que a Ferrari tem realmente um carro para lá delimitado, a promessa da equipe italiana de que eles melhorem para a terceira etapa lá na Hungria, semana que vem a gente tem mais uma etapa na Áustria, o GP da Stira, a gente vai falar disso mais à frente na semana, mas provavelmente a Ferrari deve sofrer na próxima etapa. Seguindo ainda aqui na linha, Racing Point e McLaren, todo mundo esperando que a Racing Point fosse superar as equipes médias, o que se viu aí foi que a McLaren e a Racing Point parecem que estão no mesmo nível, porque durante a corrida eles tiveram um ritmo bem semelhante, o Pérez não conseguia passar o Norris, o Sainz segurando o Stroll, então, assim, foi bem interessante ver de que a Racing Point e a McLaren parecem estar no mesmo nível, claro, durante a prova ali, num determinado safety car, o Pérez seguiu de pneu, foi para o boxe, colocou o pneu médio contra todo mundo que botou o pneu duro, então ali naquele momento ele passou o Norris, mas lá na frente, depois de outro safety car, o Norris botou o pneu médio novo, passou o Pérez, porque ele tinha um pneu mais novo, aliás, na hora da ultrapassagem, rolou um toque entre os dois, o Pérez deu uma batida no Norris, no lado de dentro ali, na mesma coroa de Verstappen, o Leclerc se envolveram no toque ano passado, e me parece ali pela imagem de que o Pérez talvez não tenha visto o Norris, a gente sabe que a posição ali dos retrovisores dos pilotos é bem complicada, a visão é bem limitada, e o Pérez ali fechou, deu um toque no Norris, me parece que ele não teve a intenção de fechar a ponto de bater, parece que ele não viu que o Norris estava tão por dentro, e acabou se tocando, mas mesmo assim com o pneu novo, o Norris passou e foi deixando o Pérez para trás. Falando agora de algumas equipes, eu gostei do desempenho da Alfa Tauri, apesar dela não ter ritmo para brigar ali na frente com o Racing Point e McLaren, ela andou a boa parte da corrida na zona de pontos ou próximo disso, com os dois pilotos, Gasly e Kivet fizeram uma corrida inteligentíssima, o Kivet foi infelizmente forçado a abandonar por conta do pneu que estourou, mas o Gasly chegou nos pontos, ele conseguiu levar o carro até a final, ficou ali travando um belo duelo ali com o Ocon, o Kivet também, então mostra que a Alfa Tauri tem um carro que parece ser um carro bem nascido, e pode ser que a gente dê ali no pelotão das equipes médias um distanciamento entre o Racing Point e McLaren, depois a Alfa Tauri e Renault, e mais atrás vem Haas, vem Alfa Romeo e o Williams. Apesar de que o Ricciardo até o abandono, ele estava ali atrás do Vettel, chegou a pressionar e estava acompanhando o ritmo do Stroll, então assim, não sabemos ao certo se a Renault tem condição de chegar mais próximo da Racing Point, consequentemente da McLaren, ou se era o Ricciardo ali que estava tirando leite de pedra do seu carro, e na verdade o desempenho da equipe é mais limitado, e eles não tem condição de brigar ali com o McLaren Racing Point, e sim talvez com a Alfa Tauri, mas foi o início promissor para as duas equipes. No final da corrida, o Leclerc acabou terminando a prova na segunda posição, por conta do Hamilton que teve uma punição de 5 segundos, por conta do incidente com o Albon, a gente não vai falar disso nesse vídeo, a gente vai falar num próximo vídeo que eu vou fazer, que vai ao ar daqui a pouco, então fica ligado aqui no canal, que daqui a pouco eu vou fazer um vídeo analisando esse lance Hamilton e Albon, mas a verdade é que o Leclerc não tinha nada com isso, passou o Norris ali num momento muito inteligente, quando ele ficou preso ali com o Pérez, buscou a segunda posição, no final a Ferrari acho que foi a grande vitoriosa, a equipe grande vitoriosa do fim de semana, porque a Ferrari tinha um carro problemático demais, não se esperava que a Ferrari fosse brigar ali na frente, ou fosse terminar numa posição muito boa, beleza que a prova foi caótica, e vários incidentes foram acontecendo, e a Ferrari pôde ir chegando no ritmo real, numa corrida sem abandonos com todo mundo ali, e a Ferrari não tem carro para isso, mas a Ferrari acabou levando vantagem nessa corrida, porque ela conseguiu chegar ao final com o Leclerc, o Vettel chegou na zona de pontos, mas botou tudo a perder com aquela rodada, ficou lá para trás, e a Ferrari como a promessa é para a terceira etapa lá na Hungria, um pacote grande de atualizações no carro, então espera-se que a Ferrari dê um salto à frente, possa até conseguir superar a Racing Point McLaren, iniciar o ano com o segundo lugar, é fantástico, porque ela somou pontos que ela no momento não está em condição de somar, e aí a prova dos nove vai vir na próxima etapa, que é na Austria, a mesma pista, vamos ver se vai ser uma corrida também com abandonos ou não, para ver o que a Ferrari consegue fazer. Agora, para mim, o piloto do dia foi Lando Norris, aliás, eu quero saber de você, quem foi o piloto do dia, deixa aí para mim nos comentários, qual foi o piloto que você acha que mais se destacou, e coloca ao lado o porquê, o porquê que você acha que o piloto foi o destaque da corrida, para mim, o destaque fica com o Norris, que é um piloto que está no seu segundo ano de Fórmula 1, ele ainda tem muito a aprender, ele demonstrou aí, nesse primeiro fim de semana, que ele está amadurecendo, que ele está melhorando cada vez mais, largou, fez o quarto tempo na classificação, largou em terceiro por conta da punição do Hamilton, chegou ao pódio, e esse pódio dele, ele só veio porque o Hamilton, ele tinha uma punição de cinco segundos, então cinco segundos foram acrescidos ao tempo do Hamilton. Na última volta, o Hamilton já tinha colocado o tempo suficiente, para não perder a posição para o Norris, ele só iria perder a posição para o Leclerc, porém, na última volta da corrida, o Norris fez a volta mais rápida da prova, e com isso ele conseguiu baixar a diferença, para menos de cinco segundos, ele se não me engano, terminou a prova, na frente do Hamilton, depois da punição do Hamilton, 198 milésimos à frente, ou seja, ele ficou aí, quatro décimos e ponto, quatro segundos ponto oito, abaixo dos cinco segundos do Hamilton, ou seja, foi no limite, se não fosse aquela volta mais rápida, o Hamilton teria terminado, com mais de cinco segundos de vantagem, para o Norris, não teria perdido a chance de pódio, então assim, McLaren volta ao pódio, e agora de fato, num pódio, porque lá no Brasil, por conta do Sainz, ter sido declarado o terceiro colocado, já tinha rolado a cerimônia, o Hamilton foi punido depois, e curioso, numa corrida onde o Hamilton é punido, a McLaren termina na quarta posição, vai ao pódio, no mesmo corrida também, que o Hamilton se envolve num toque com o álbum, e é punido por isso, então assim, lá no Brasil, o Hamilton tocou com o álbum, foi punido, perdeu o pódio, a McLaren chegou em quarto, foi alçada ao terceiro lugar, Áustria 2020, Hamilton e o álbum batem, o Hamilton é punido, a McLaren chega em quarto, termina e sobe ao pódio, por conta do acréscimo do Hamilton, curioso essa volta ao pódio da McLaren, tanto em 2019 como em 2020, numa circunstância tão parecida, Hamilton e álbum, punição, o Hamilton, a McLaren vai lá e está na posição perfeita para poder ser alçada ao pódio, então assim, muito legal a McLaren, que já se consolidou em 2019, com uma quarta força, começar 2020 bem forte, mostrando que ela tem carro, realmente, para continuar brigando ali na frente. Falando agora do vencedor da prova, o Valtteri Bottas fez uma corrida consistente, soube segurar a pressão do Hamilton, Hamilton, depois que assumiu a segunda posição, depois do abandono do Verstappen, assumiu a segunda posição, o Hamilton estava mais rápido, estava descontando a vantagem, se eu não me engano, o Bottas tinha 6 segundos, ponto 8 de vantagem, quando o Hamilton assumiu a segunda posição, e até o primeiro set de car, causado pelo Magnussen, que abandonou por problema de freio, o Hamilton estava tirando vantagem, depois, o Hamilton ficou o tempo todo colado no Bottas, e a Mercedes parece que tinha algum problema nos seus sensores, tanto que pediu para os pilotos pararem de usar tanto a Zebra, porque a Zebra dá uma desequilibrada no carro, e também, ao que parece, em algum momento da prova, a Mercedes teria alertado os seus pilotos, de que eles estavam começando a ter problemas de câmbio, então assim, o Bottas manteve-se frio, assim como foi na classificação, de ter sido melhor do que o Hamilton ter feito a volta da pole position, conseguiu vencer, claro, é apenas a primeira corrida do ano, em 2019 ele venceu de forma esmagadora, lá na Austrália, e depois ele não teve fôlego para brigar, vamos ver agora em 2020 se a história se repete, ou se o Bottas consegue fôlego, porque se ele quiser brigar com o Hamilton, ele não pode andar pior do que foi hoje, ele tem que andar sim, andando brigando, tem que estar ali na frente, não pode perder ritmo, não pode largar mal, porque o Hamilton se tiver com tudo certinho, vai embora no campeonato, a esperança no momento está em o Bottas conseguir lutar de perto, até porque a Red Bull parece ser a segunda força no momento, mas ainda tem um caminho para percorrer, para poder rivalizar com a Mercedes de igual para igual, claro que a gente só teve uma etapa, o Verstappen estava em uma estratégia diferente, o Hamilton conseguiu passar o álbum na pista, então mostra que a Mercedes realmente tem um carro um pouco à frente, mas vamos ver nas próximas etapas se a Red Bull consegue se aproximar, até porque a próxima etapa é na Áustria, o GP da Estíria, e a próxima etapa é a Hungria, corrida aqui em 2019, o Verstappen quase venceu, o Hamilton precisou fazer uma estratégia muito cirúrgica, para conseguir mudar o resultado da prova. Falando em Hamilton, para a gente finalizar, o Hamilton talvez tenha sido o grande perdedor do fim de semana, o piloto que saiu mais no prejuízo, fez o segundo tempo, teve punição, perdeu três posições, largou o Iquito, chegou a estar em segundo, foi punido de novo, caiu para trás, então assim, o Hamilton teve uma corrida cheia de obstáculos no seu caminho, e apesar de ter terminado na quarta posição, depois da punição, do tempo agregado na punição, eu diria que o Hamilton ainda continua, obviamente, como o favorito do campeonato, apesar do revés hoje na primeira etapa, o Hamilton está tranquilo, vamos ver nas próximas etapas, provavelmente ele vai vir mordido, para a prova de classificação na segunda etapa, ainda mais sendo na mesma pista, então vamos ficar de olho para ver se ele dá o troco em cima do Bottas, e na corrida também, porque essas duas punições, tanto na classificação como na corrida, afetaram o desempenho dele, e o resultado final, mas eu diria que o Hamilton, por enquanto, não há motivo de preocupação. Bom pessoal, então é isso, esse foi o nosso vídeo, analisando aí, falando de tudo o que de melhor aconteceu, no grande prêmio da Áustria, talvez ele tenha ficado um pouco longo, eu quero saber de você, se você gostou, curtiu, e fica ligado aqui no canal, já se inscreve, porque daqui a pouco, vai sair um vídeo, onde eu vou falar, da polêmica, Hamilton e Albon, vamos ver aí, se realmente, foi esse incidente de corrida, se tinham culpado, se os comissários acertaram, em punir o Hamilton, enfim, fica aí para daqui a pouco, mais um vídeo aí para você, então fica ligado, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like nesse vídeo, e de seguir o Velocidade Alta, nas redes sociais, a gente está postando muito conteúdo, nos fins de semana de corrida, colocando tabelas, resultados, informações, então você não perde nada, do que acontece na Fórmula 1, seguindo o Velocidade Alta, então é isso, eu vou ficando por aqui, aquele abraço, valeu, fui!